Formigueiro! Toda formiguinha gosta de um docinho, né? Então nós também amamos docinhos. E então, nossa Hora Mais Doce tem tudo a ver com o nome do nosso bolo que a gente vai fazer hoje. E eu estou com uma convidada muito querida, mais do que especial. Ela esteve aqui, se eu não me engano, no nosso segundo programa, gente. E ela tá de volta, a Paulinha Ribeiro! Seja bem-vinda novamente! É um prazer novamente estar aqui nessa casa. Como é? Só de um ano em um ano? Eu tenho que esperar um ano pra você voltar? Não é, não. Agora eu vou vir mais vezes, né, gente? Ah, por favor, hein? Vou vir mais vezes. E nós vamos fazer esse bolo bonito, formigueiro. Um bolinho pra você fazer agora, final da tarde, assim? Exatamente. Né? Vai, pouquinha coisa. Pouquinhos ingredientes, uma receita bem rapidinha. Você pode... Ah, um amigo te ligou. Vou na sua casa, prepara aquele chazinho e um bolinho formigueiro. Rapidinho você faz. E é delicioso. Olha, o meu mal é doce, porque é muito bom. Doce não é bom? Eu troco a pizza, o hambúrguer, qualquer coisa por um docinho. Um docinho, gente. É tudo, né? Ai, meu Deus. Demais. Vamos passar, então, os ingredientes pra quem tá nos assistindo? Vamos lá? Isso mesmo. Você vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 15 gramas de fermento, 200 gramas de açúcar, 200 ml de leite, 2 colheres cheias de manteiga e granulado de chocolate. Pra cobertura, você vai precisar de 100 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite, tá? Vai ficar um... Olha esse bolinho. Hum... Dá pra fazer na mão também. E hoje eu vou fazer na mão. Tá bom. Pra mostrar que é simples, qual que a pessoa pode fazer, tá bom? E dá pra gente fazer. Isso. Eu já separei todos os ingredientes aqui, inclusive a minha farinha também já está com fermento. Pra agilizar, né? Já coloquei e já deixei tudo misturado. Tá. Aí agora a gente vai acrescentar aqui, ó, no bol, os ovos, tá? Precisa peneirar esse ovo? Não precisa... Não precisa peneirar, não. É uma receita bem simples e você pode fazer rapidinho, não precisa peneirar. Só adiciona todos assim, do jeito que eu estou fazendo mesmo. Vou pegar só uma espátula aqui e a manteiga. Tá. Tá, gente? Não tem segredo. Não tem segredo. Põe tudo aí, mistura. Coloca tudo aqui e a gente vai dar uma batidinha aqui pra misturar esses três primeiros ingredientes. Pra gente colocar a farinha. Isso. Tá. E aí vamos hemogenizar aqui. Tá. Quanto tempo que você está na confeitaria, Paulinha? Bárbara, já fazem sete anos. Sete anos. Que eu estou adoçando a vida de todo mundo por aí. Onde eu passo, onde eu vou, tenho que levar um doce. Não, ela é chique, gente. Esses dias aí, a Patrícia Abravanel fez aniversário. Ela que levou o bolo pra Patrícia. Com o nosso bolo. Bombom de morango. Bombom de morango. Só de olhar eu já fiquei com água na boca. Já ficou babando, né, Bárbara? Você tem que provar. É maravilhoso. Não, olha. Ela tá que tá, viu essa moça? Não é? Olha, gente. Como tá hemogenizado já, olha. Misturadinho. Tá. Aí a gente vai acrescentar a farinha de trigo já com o fermento que eu tenho aqui. Tá. Você peneirou essa farinha? Isso, peneirei. Tá. Tá? Aí como eu já coloquei aqui separadinho. Tá. Não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Aqui. A gente dá outra mexidinha. Aí vem e adiciona o leite em duas etapas, tá? Tá. Vai um pouquinho por vez, né? Aqui um pouquinho de leite por vez. Mexe de novo. Qual que é o teu carro-chefe hoje, Paulinha, na confeitaria? Nossa, Bárbara. É até difícil de falar. Porque a gente faz... Tudo que a gente faz lá, a gente consegue, tipo, atender bem e ter muitos pedidos, sabe? O nosso brownie, os brigadeiros gourmet, o bumbum de morango nem se fala. É o que acho que todo mundo quer. É o favorito. Eu vi que você mandou até para os Estados Unidos. Isso. Nas as comendas. Você viu o que eu faço? Eu sei que... Coitada das pessoas, gente. Não, como é que foi, né? Para chegar? E chegou. Chegou, gente. Chegou. E eles falaram que gostaram? Amaram. Amaram. Depois vocês entram no nosso Insta e vocês dão uma olhadinha nos stories lá. Ai, modéstia à parte, né, Paulinha? A nossa culinária, a brasileira, os nossos doces, a gente... Não, é muito bom. Maravilhoso, né? A nossa cultura é a melhor do mundo. Eu também concordo com você, Bárbara. Os doces, as coisas, a gente tem uma... Primeiro que a gente tem uma variedade de coisas. Qualidade também, né? Qualidade, tudo. Isso mesmo. Gente, agora a gente vai adicionar o granulado de chocolate. Tá. Aqui, ó. Pode colocar. E só dá mais uma mexidinha e a nossa massa... Vamos adicionar as formiguinhas. As formiguinhas para os formigueiros. Esse bolinho, nossa, é super tradicional, né, gente? Toda casa de bolo que você for tem um bolinho formigueiro. Tem um bolinho formigueiro. E essa massa, ela é uma massa coringa. Ela é uma massa coringa. Você pode tanto fazer ela com o granulado, ou você pode tirar uma xícara de farinha, adicionar chocolate e virar um bolo de chocolate. Você pode aromatizar com raspas de limão, fazer um bolo de laranja, trocando o leite por o suco da laranja e assim vai. Uau. Para as pessoas que querem hoje uma renda extra, maravilhoso. Sabe, são bolo simples, que todo mundo adora para um cafezinho, um chá da tarde. Poucos ingredientes. Poucos ingredientes e fica delicioso, maravilhoso. E como é pouca coisa, você pode deixar para preparar até no dia que você for. No dia. E entregar para o teu cliente. Justamente. Porque é rápido. Vai fresquinho. Vai fresquinho. Não tem reclamação, tem só parabéns, né? Não tem. Não é verdade. É maravilhoso. Olha só, gente, tá prontinha a nossa massa do bolo. Super simples, né? Super simples e rápida. Você viu? Tá. Rapidinho. Agora aqui a gente vai untar uma forma. Tá. Tá? Que ela já tá aqui. Você untar com o quê? Manteiga? Isso. Com manteiga. A gente vai untar. Tá. Unta com a manteiga. Isso. Uhum. E aí a gente vai adicionar aqui, ó. Aqui mesmo, né? Aí, gente, a forma fica do seu critério, tá? Se você quiser uma forminha... Mais untada. Quadradinha, redondinha. Você fica ao teu... Ao seu critério. E dá pra vender a quanto um bolo desse pra quem quer ganhar um dinheirinho? Olha, um bolo desse, caseirinho, assim, com esses produtos, né? De qualidade que a gente usa, tipo manteiga mesmo. Sim, manteiga mesmo. Você consegue vender tranquilo um bolo desse por R$29,30. R$29,30, né? Isso. R$29,30. É, dá pra fazer... Você sabe mais ou menos o custo pra fazer, não? Olha, eu... No último cálculo que eu fiz, uns R$8,00 você consegue fazer um bolo assim. Nossa, que bacana. Então você consegue ganhar mais 100%, né? Isso. Consegue mesmo. Muito bom, legal. E aí daqui ele vai pro forno. Daqui ele vai pro forno. Uns 25 minutos. 30 minutos no máximo. É rápido também, né? É rapidinho. Aí você tem sempre que tá olhando, né? Tá. Depende do forno da pessoa também, né? Depende do forno da pessoa também, justamente. E a quantos graus? É... 180 graus. 180 mesmo? Tá, padrão, né? Vou colocar aqui, gente. Pode colocar no forno que já tá pré-aquecido. Pré-aquecido, 180 graus. Deixa o quê? Uns 10 minutinhos pré-aquecido? Ou não? Não precisa? Não, nem precisa, gente. Eu não faço isso. É? É, eu acho que às vezes 5 minutos. Ou ali rapidinho. Sabe quando você tá com pressa? Eu vou ligar agora. Não tem problema. No final ali, ainda que você tá terminando, você liga. Isso, não tem esse, sabe? Ah, eu esqueci de ligar uma regra. Não, meu bolo vai ficar ruim. É, não existe essa regra. Rapidinho, você colocou. Já foi. Já foi. Pra calda... Vamos ensinar a fazer essa calda bonita. Isso. Que brilhante, hein? Brilhante, né? É o chocolate, tá? Em barras. Chocolate nobre. Você usa 100 gramas de chocolate, mas 100 gramas de creme de leite. Você vai no micro-ondas de 30 segundos, tudo junto. Sem segredo, gente. É, não precisa separar. Você levou, derreteu, você vem com a colherzinha, vê se tá todo bem derretido, né? Tanto todo derretido, é só colocar em cima do bolo. Inclusive... Então vamos derreter, só pra mostrar como é que fica bem bonita essa calda aí depois. Brilhosa ela fica. Ai, que fofo. Olha, ela é toda cor de rosa. Muito bonitinho, né? Ai, a confeitaria é uma delícia, né? É muito lindo, né? Nossa, demais. E você vê os itens, você se apaixona. Você quer... O prato, o copo, não sei o que. Olha esse pratinho, que coisa linda, todo dá até dó de usar, não é? Tem uma... Eu adoro louça, adoro montar uma mesa bonita pra família, assim. Então, muito legal. A gente faz com prazer, né? É. A gente faz com aquele prazer de colocar, disso por tudo. Tanto que até quando, às vezes, eu vou na casa de algum amigo e falo, Ai, olha, a mesa não tá tão bonita quanto você faz pra gente, mas eu capricho mesmo. Eu adoro. E vem, tu pega uma florzinha lá, um guardanapo aqui, e a gente vai fazendo. É isso mesmo. Olha lá, gente, 30 segundinhos. Olha, eu vou pegar... Isso. Vou pegar uma colherzinha e vou... Vai misturar. Ele já vai se misturando, ó. Você viu? Tá. Vai virar um creme de chocolate. Maravilhoso. E agora pra Páscoa, o que que você tem de novidade que você vai aprontar? A nossa Páscoa tá incrível. Tá incrível. Tá linda. A gente tem um lançamento... Pode contar ou não? Pode contar, gente. A gente tem um lançamento que é uma caixa degustação. Antes da Páscoa, já tava... Já tava... Já tava fazendo. Já tava bombando já. Na verdade, ela já tá rolando, né? E aí, ela vem uma caixa com 12 casquinhas, com três tipos de recheios e acompanhamentos. Casquinha de... De chocolate. De chocolate. Isso, em formato do ovinho, né? Tá. E aí, você escolhe os acompanhamentos e os recheios. Tipo, você monta o seu ovo ali de colher na hora, é isso? Que bacana. Lindo, gente. E ela é muito fofa. Ah. E quando você ama, parece que você faz, né? Poxa, é que esse é o segredo. Mas você podia vir aqui ensinar pra gente alguma coisinha, né? Vamos sim, vamos marcar. Vamos. Vamos, você não pode voltar só a hora que vem aqui. Não, né, Bárbara? Pelo amor de Deus. Gente, agora... Agora tá pronto. Deixa eu mexer mais um pouquinho. Vai queimar, não. Não vou queimar, não. É assim mesmo, gente. Porque a bandeira não tem um, né? É assim mesmo, tá? Você vai misturando até ele derreter por completo. E engraçado que aqui ele tá, a cor, né? Tá com esse brilho. Eu até achei, ah, acho que ela colocou uma manteiga, fez um brigadeiro, alguma coisa. Não, é só isso. Só isso mesmo. E já dá esse brilho. Só isso mesmo. E como ele vai ficando, né? Tipo, paradinho ali, ele vai... Acho que vai suculentando mais ainda. O bolo e o chocolate dá todo esse brilho e fica maravilhoso. Nossa, gente, que delícia. Eu vou chamar o Renato daqui a pouco, vai vir provar esse bolo. Se quiser chamar ele pra... Não, mas não vai provar. Hoje tá de castigo? Tá de castigo. Não vai provar. Nossa, não acredito. Renato, tá de castigo. Esse bolo maravilhoso aqui, gente. Não é? Depois a gente guarda um pedacinho pra ele. Olha aqui, pessoal. Me mostra aí como é que tá isso. Olha a Bárbara. Deixa eu mostrar pra quem tá lá em casa. Ó. Olha isso, ó. Chocolate quente agora, hein? Com essa chuvinha. Olha isso aqui. Ai, vamos beber, gente. Vamos tomar no copo, na tigera. Vamos embriagar chocolate hoje. Muito, muito delícia. E aí, você, depois que o bolo tá pronto, tá, gente? Tem que dar aquela furadinha pra calda carrinho? Ou senão... Se você quiser, sim. Tá. Se não... Isso. Se não, você só coloca... É porque a massa já é bem... É suculenta, né? Já tem o chocolate também. Já tem o chocolate. Isso. Então não precisa, né? Isso mesmo. Tá. Então vamos provar. Renato, vem. Eu tava brincando. Eu falei que ele tá de cachorro. Eles não queriam deixar você provar. Não queriam? É, falou que não ia te chamar, não. Achei que você ia ficar de fora dessa vez. Eu ia ficar de fora, amiga? Não, amiga. Não, né? Até fiquei triste. Eu falei, nossa, Renato, não vai provar do bolo? Bolo... Olha, formigueiro. Bolo formigueiro. Bolo formigueiro. Isso. Ah, como de colher mesmo. Vai de colher, Bárbara. Da última vez foi as paletas, hein, Renato? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Tá bem com bastante chocolate, ó. Ô, ô, Paulinha. Vamos fazer um vulcão? Pode. Vamos fazer um vulcão? Quer fazer um vulcão? Vira o chocolate todo ali. E agora? Não tem problema. Vai, pode colocar. Vai, certo? Pode colocar. Depois de colocar o bolo, pode fazer isso aqui. Não, assim, ó. Põe aqui, ó. Vamos fazer um vulcãozão. A explosão de chocolate, gente. Meu Deus! Como que mais era? Eu vi a Bárbara de... Minha música de ar, hein, Bárbara? Vou incrementar o seu cardápio. O que você vai me fazer? Seu cardápio aí, ó. Ah, você incrementou, né? Olha isso aqui, ó. Peraí, um, dois, três. Só pra você ver, ó. Ó. Ai, meu Deus! Gente. O general de guerra entrou pra... O general de guerra... Jesus. Cadê, gente? Ah, olha, olha, olha. Olha isso aqui. Tem bastante chocolate, né, gente? Meu Deus, que delícia. Ainda bem que ninguém quer. Não, não, nem oferece, porque... Vocês não querem, né? Não gostam, né? Eu separei pra eles. Não, deixa quieto. Eles não gostam de chocolate, não, né? Eles querem ficar fazendo casinha pra cima de mim? Não, mas deixa eu mostrar. Peraí. E que esse ficou mais bonito, assim. Só pra mostrar como é que fica o bolo, ó. Olha a textura, gente. Todo formigueirinho mesmo, ó. Tá vendo? Ele todo cheio de chocolate dentro. Olha a textura. E tem formiga mesmo, de verdade, pessoal. Tem formiguinha. Tem mais formiguinha de verdade, né? Tem bastante formiguinha aqui também. Aqui no... Tem bastante formiguinha aqui na TV. Ó, eu não sei se é verdade ou é fake. Dizem que se a pessoa comer formiga, faz bem pra vista. Já ouviu isso? Dizem que é. Já ouviu isso também? Já. Eu também. Mas, olha, mas... Eu já, quando era criança, já deve ter comido as formigas e... É porque se você enxergar a formiga, a sua vista tá boa, gente. Ah, pode ser, então. Não é que você vai comer a formiga e vai fazer... É, por favor, né? Vamos ver? Vai lá, gente. Nossa, eu vou até já. Tchau. Tem um negócio estranho, hein? Espera aí, experimentar de novo. Nada, eu vou suspensos. Nossa, o bolo tava... Eu olhei com a aparência tão boa. Mas eu experimentei, não sei lá, tô sentindo muito. Prova de novo, Renato. Tem fato de zoar. Olha. Tá maravilhoso. Tá, não? Renato. Vamos rodar! Tá bom, Renato? Gente, a Paulinha já passou a mão, já. A saudinha. Meu coração, gente. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Ô, Judieira. Ô, Judieira. Ai, gente. Paulinha, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Passa os seus contatos pra gente. Deixa os seus agradecimentos, por favor. Gente, eu agradeço muito essa TV, porque é uma TV maravilhosa, acolhedora, hein? Ai, que bom. Chuvas de bênçãos aqui, né? Ai, que bom. É, eu quero agradecer muito pelo convite. Espero voltar mais vezes, né? Mais, só. Não esperar o ano mais. Olha, olha, pra quem você tá falando, tá na sua frente aí, ó. Aí, de cabeça cinza ali, ó. É, né? É o diretorzão, né? Ah, sim. Fala assim, Paulinha, eu quero voltar. Pode, pode, pode pedir. Sim, eu quero voltar, Judieira. Oi! Gente, o nosso Insta é mycupcake, underline OFC. Lá tem um linkzinho que dá direto ao nosso WhatsApp. Então, alguém que quiser fazer uma encomenda de Páscoa, a gente já tá com o catálogo prontinho. Que legal. É só entrar lá, clicar e a gente já passa todas as informações. Fabi, vou perguntar pra ela o que ela tem de novo. O que você tem de novo? Ela falou. Muita coisa legal. Ela falou que ela tem uma caixa super legal, que a pessoa monta o ovo dela de colher do jeito que ela quer. Ela manda os ingredientes em separado e a pessoa coloca. Falei, vou lá, vem fazer aqui pra gente. Vamos fazer, vamos fazer. Que a Páscoa já tá aí, gente. Então, vamos aproveitar. Isso, né? Vamos aproveitar. Olha, maravilhoso. Tá bom, Paulinha? Obrigada. Sempre muito obrigada. E você que tá em casa, continua com a gente, que ainda tem mais um bate-papo super bacana de saúde pra você, tá bom? Tá ruim? Enquanto isso, a gente vai aqui. Ó, se deliciando. Mas tá ruim esse bolo do formigueiro, hein? Ruim demais. Ó, ó. Pode não, não pode não. Deixa aí, vai lá. Eu não... Eu não, não pode não. Deixa aí, vai lá. Tchau.